E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, seguinte, eu queria concluir aqui os meus vídeos de Battlefield 4 versão beta do multiplayer, trazendo a minha terceira partida, tá? No multiplayer, que foi essa sessão aí de domination que eu disputei. E diferentemente do modo Conquest, onde você tem que conquistar territórios, mas pode utilizar veículos e tem o mapa completo à sua disposição, no Domination você não usa veículos e é uma versão miniatura do mapa. E você acaba, por causa disso, entrando em conflito o tempo inteiro com os adversários. Eu me senti super à vontade no gameplay, tá? Uma coisa que eu venho frisando nos vídeos aí é que o Battlefield 4 é muito acessível. Eu acho que eles melhoraram muito bem a jogabilidade no controle, em função disso eu tô conseguindo mirar com muito mais facilidade do que eu sentia nas versões antigas do Battlefield, tanto o 3 quanto o Bad Company 2, que são os que eu mais joguei, né? Joguei os dois aí no Play 3 e no Xbox e eu senti uma grande evolução desses dois para o Battlefield 4, tá? E o que vocês vão reparar no meu gameplay é que eu consigo me adaptar bem ao jogo. Eu não tô acostumado a jogar Battlefield, eu falei isso várias vezes, mas eu me adaptei bem e eu gostei muito, muito, muito de jogar, tá? O que eu resolvi fazer aí no gameplay que vocês estão assistindo é, ao invés de eu pegar os melhores momentos da partida, eu tô deixando a parte final da partida, eu não entrei nela desde o início, eu entrei nela em andamento, tá? Acho que se eu tivesse entrado desde o início eu teria ficado ainda melhor na pontuação, no ranking final dessa partida, mas mesmo assim eu fiquei bem satisfeito que eu achei que eu joguei bem, tá? E, bom, esse vai ser o meu último vídeo do Battlefield 4 Beta, no resto eu vou ficar aguardando a versão final do game e eu tô gostando tanto do jogo, ele tem me divertido tanto e ele tem sido, assim, tão sossegado de jogar, tão positivo que possivelmente eu vou jogar bastante esse jogo e trazer gameplays no futuro pro canal, tá? A questão da campanha do Battlefield 4 tá dependendo de eu conseguir ou não o jogo em português, não tenho certeza se a versão final do Battlefield 4 vai estar em português, não só isso, eu não sei se, mesmo tendo português, a linguagem vai estar disponível pra mim aqui na América do Norte, mas se tiver eu faço uma série da campanha, de repente mesmo estando em inglês eu faço sério, não tenho certeza ainda, e gameplays do modo multiplayer são atrativos pra mim, então tô considerando fazer isso aqui pro futuro do canal, tá? Mesma coisa que eu falei, agora vale pra Call of Duty, eu pegando o game em português eu vou fazer a campanha com certeza, se eu pegar em inglês possivelmente eu vou fazer, e gameplays do modo multiplayer eu pretendo fazer também. E uma coisa que eu tenho de filosofia no canal é não forçar a barra, se um jogo me diverte, eu trago ele pro canal, se ele não me diverte, se eu não tenho vontade de jogar o jogo, eu não tenho motivo nenhum pra colocar o jogo aqui no canal, por esse motivo que o Black Ops 2 apareceu quando foi lançado, e depois ele parou de aparecer no canal, porque o jogo deixou de me divertir, e eu não vou forçar a barra gravando o vídeo por gravar, né? Aí eu perco totalmente o senso de por que que eu comecei o canal, e por que que eu mantive o canal em atividade, né? Deixaria de ser aí um prazer, um hobby, que por acaso paga as contas, pra se tornar uma obrigação, e se é pra ter o canal como uma obrigação, é melhor eu focar em outras coisas, é melhor eu ter outro emprego, sei lá. Mas enfim, eu tô filosofando demais aqui, e eu queria saber de vocês o feedback de tudo que eu falei, tá? De trazer gameplays do modo campanha, eu tenho curtido muito fazer gameplays de campanhas, muito mesmo assim, é extremamente prazeiroso e gratificante, porque eu acabo podendo trazer gameplays pra pessoas que não teriam o jogo pra jogar, pra ver a campanha, ou pessoas que nem console tem, e é um ritmo diferente de gravar, eu não preciso me preocupar em o tempo inteiro ficar falando, posso curtir a história do game junto, e não sei, eu tô bem, bem satisfeito com o canal, com o que eu tenho feito aqui nas campanhas, tá? Fenomenal, queria agradecer muito a vocês por tarem me ajudando aí, por tarem me dando força, e o canal tem ido melhor do que nunca, sinceramente, melhor do que nunca. Eu tô me perdendo aqui já falando do canal, mas eu queria agradecer bastante, tá? Mas enfim, galera, acho que é isso, tá? O que eu tentei fazer nessa partida aí, só pra contextualizá-los, era entender como funciona o Domination, porque era a primeira vez que eu tava jogando Domination no Battlefield, tá? Especificamente aí no Battlefield 4. Eu percebi, e eu posso estar errado quanto a isso, mas eu percebi que é muito mais fácil você conseguir eliminar um camper no Battlefield, porque o mapa, ele não... ele não é bom pra quem tem um estilo muito defensivo, e como o tempo inteiro os pontos dominados tão mudando, uma hora o respawn adversário tá na tua frente, mas de repente ele tá nas suas costas. E se você não fica esperto, se você não se movimenta, você é pego desprevenido em função disso. Eu fui pego desprevenido várias vezes que eu tava distraído e não percebi que mudou o respawn. Em outras eu fui pego desprevenido porque eu fico exposto, né, na batalha. Eu tentei no início ser um pouco mais defensivo, depois ser um pouquinho mais ofensivo. E no fim eu tentei equilibrar aí os dois aspectos pra ajudar o meu time a dominar os pontos, né? E eu como um cara que jogou muito Call of Duty, penso aí no Battlefield que esse modo Domination é um modo feito pro jogador de Call of Duty frustrado com a comunidade que não joga pelo objetivo. Porque você tem um estilo de gameplay corrido, o tempo inteiro controlando o personagem, sem veículos, só que as pessoas jogam para o time mais do que acontece no Call of Duty. É a impressão que eu tenho, sem querer cutucar nenhuma das duas comunidades, apenas atestando fatos que eu reparei que a respeito deles eu posso estar errado. Mas enfim, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês. Foi um comentário completamente improvisado, acabei vagando um pouco sobre o canal e eu tô feliz com isso. Eu gosto de falar sobre coisas que me agradam, sobre coisas que me deixam feliz. Gosto de compartilhar tudo que me faz bem e resolvi compartilhar isso com vocês. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay aqui. Vai ter mais no canal. Agora a gente vai aguardar o Battlefield 4 ser lançado, né? A beta tá fechando e quando a gente jogar de novo vai ser a versão finalizada já. Eu não decidi ainda em que plataforma eu vou jogar. A campanha é capaz que eu faça no Play 3 ou no Xbox 360 ou no PC. Eu não tenho certeza. E os vídeos de multiplayer eles tendem no início a sair ou no Xbox 360 ou no Play 3 e depois ou no Xbox One ou no Play 4. Eu preciso ver direito em qual plataforma que eu vou fazer isso. Mas enfim, pessoal, acho que é isso mesmo. Tá? Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa um gostei, um favorito. É uma boa forma de eu saber o que vocês querem ver no canal, né? Eu medi o número de gostei e comparar com outros vídeos e ver o que mais agrada, o que menos agrada. E adequar o conteúdo do canal dessa forma pra vocês. Obviamente sempre trazendo gameplays de jogos que eu curto muito. E acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E é isso aí. Valeu. Falou. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri